Autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, os senadores Alci Lucas e a deputada federal Bia Kicis fizeram uma visita aos presos pelos ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. E o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, anunciou uma série de invasões nesse mês. O MST iniciou a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, do chamado Abril Vermelho. Nos últimos dias, fortes chuvas têm castigado o estado do Maranhão, onde ao menos 64 municípios estão em situação de emergência. Autoridades estimam que 35 mil famílias foram afetadas pelos temporais e mais 7 mil estão desabrigadas ou desalojadas, além de 6 pessoas mortas em decorrência dos alagamentos. Alguns desses locais começam a registrar falta de combustíveis e comida. O presidente Lula sobrevoou neste domingo a região e durante conversa com a imprensa disse que as pessoas ficam chateadas, mas que era preciso agradecer a Deus pelas chuvas. Bem, completamos 100 dias da gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à frente do estado mais populoso do Brasil. Até aqui a trajetória se destaca com a defesa de privatizações, a demonstração de empatia e postura diante de desastres naturais, a liderança após ataque à escola paulistana e a assinatura de decretos para redução de impostos. Senadores e deputados da oposição usaram as redes sociais para comentar e criticar os pouco mais de 3 meses do terceiro mandato de Lula. O senador Rogério Marinho, do PL, afirmou 100 dias sem governo, sem avanços, sem olhar para frente, sem rumo. O Brasil precisa que Lula deixe de lado o revanchismo que pare de olhar pelo retrovisor e pense em governar. Deputado Carlos Jordi declarou O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que deixou a magistratura em 2022, disse que Jair Bolsonaro não deveria se tornar inelegível na ação que trata do encontro do ex-presidente com embaixadores estrangeiros. Aspas É pouco, é muito pouco, sob a minha ótica, para chegar a esse ato extremo, que é o ato da inelegibilidade. Ele teve uma reunião com os embaixadores e atuou como presidente da República, utilizando o direito de expressão. Fechou aspas O que é um ao 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 Obrigado.